Olá pessoal, eu sou o Alain e hoje eu vim falar para vocês sobre o nível A da UBMEP. O nível A da UBMEP é o nível mais básico da UBMEP, que ele surgiu posteriormente e que inicialmente só tinha a partir da segunda parte do ensino fundamental, o treinamento para a UBMEP e as provas, e aí surgiu esse novo nível para preparar as crianças ainda mais jovens, beleza? Bom gente, gostaria primeiro de agradecer aos organizadores pela oportunidade de estar aqui e muito obrigado pessoal e vamos lá ao nosso assunto. Bom gente, o título da palestra do minicurso está sendo Nivelar Sem Mistérios e a ideia é justamente nós pegarmos uma prova da UBMEP, que vai ser a prova de 2018 e dissecar ela, entender como é que a prova funciona, quais são os assuntos que caem naquela prova, o que é que o aluno tem que saber, o que é que ele tem que aprender, quais são os truques, ok? Primeiramente, a UBMEP e quase toda a Olimpíada, eu diria toda a Olimpíada de ensino básico, ensino fundamental e médio, é dividida em quatro áreas. Essas áreas são álgebra, geometria, aritmética e combinatório, quatro áreas, ok? No caso da UBMEP do nível A, é conveniente considerar que aritmética e álgebra sejam a mesma coisa, porque não se trabalha muito com variável, não se trabalha com variável com as crianças na primeira parte do fundamental. E aí nós vamos dividir o conteúdo da prova, das provas do nível A, em aritmética, geometria e combinatório. Então, cada tópico desses, cada área dessas, nós veremos em uma aula, ok? Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre aritmética, na seguinte, sobre geometria e depois sobre combinatório. E aí, dentro dessas áreas, existem os, digamos, os assuntos, ok? E, felizmente, para o nível A, a quantidade de assuntos é bem pequena. São, basicamente, três assuntos por área. Então, o que o seu aluno, o que o seu estudante vai precisar saber para fazer a prova da Olimpíada, é bem pouca coisa, que, na verdade, já é muito bem suprida pela escola. Diferente dos níveis posteriores, né, que vão surgindo coisas que não são vistas na escola, na escola canônica, na escola usual, aqui é só aquilo que as crianças já veem nos livros que elas têm, nos livros básicos das escolas. Beleza. Então, o treinamento é, basicamente, isso. Você olhar os problemas, entender, mais ou menos, quais são as áreas, para você já saber quais são as ideias básicas que surgem naquele contexto. Beleza? Então, a gente vai começar, agora, a falar dos tópicos, né, do primeiro tópico, aritmética, por meio de problemas. Cada problema vai ter uma mensagem, e aí a gente vai enfatizar essas mensagens durante a resolução dos problemas, ok? Então, vamos aos problemas. Beleza. Vamos começar aqui com as quatro operações. A primeira mensagem que a gente tem é que, quando você pega uma prova de Olimpíada, normalmente, o problema 1, quando a prova é de marcar X, né, que é múltipla escolha, normalmente, elas são mais longas, né, então, 20 questões, 15 questões. E aí, o problema 1, ele é um problema que quer conectar o aluno com a prova. Normalmente, ele é um problema mais fácil, justamente para a pessoa ficar motivada e continuar fazendo a prova, né, porque, às vezes, as pessoas se intimidam com o problema, os alunos, né, se intimidam com o problema, e eles não querem continuar. Então, o problema 1 já gera essa conexão, já mostra para ele que dá para ele fazer alguma coisa, que, com isso, ele pode ter ideias, né. E isso é outra coisa, né, que problemas de Olimpíada, eles são, muitas vezes, sobre ideias, e não sobre saber algum assunto. Por isso que é importante tentar bem os problemas, né. E aí, dito isso, dito que a mensagem desse problema é conectar o aluno com a prova, você pode ver que o problema é bem simples, né, vamos lê-lo aqui. Qual é o valor de 2018 mais 8.012? Isso aqui é um tipo de piada interna de Olimpíada de Matemática, você pode ver que o 2018 está escrito ao contrário aqui, 8.012, e isso é coisa que aparece muito em Olimpíada, tá? E aí, qual é a resposta disso, né? Esse problema aqui, ele é um problema bem direto, né, é o tipo de coisa que a gente já vê na escola mesmo, quando é criança. Então, é só fazer a conta. 2018 mais 8.012, vamos somar aqui, 10, sobe 1, então vai ser 3, 0, 10, ok? Então, 2018 mais 8.012 vai ser 10.030. Um problema bem simples, ok? Só fazer a soma mesmo, só fazer aquela velha conta que a gente aprende na escola. Pronto. E o que é que a gente pode também aprender, né, com esse problema, que pode facilitar a vida do aluno, pode facilitar a vida de quem quer estudar, de quem quer tentar fazer a prova. Quando você soma o 8 com o 2, isso vai dar 10. Então, uma coisa que a gente já podia ter um atalho, né, caso fosse um problema mais complicado, é que já corta os problemas que não terminam com 0, né? As alternativas que não terminam com 0. Então, essa alternativa e essa já estão proibidas, ok? Outra coisa que nós podemos ver aqui, ó, 2.000 mais 8.000 é 10.000, então é outra razão para cortar a última alternativa, certo? E somou 2.018 com 8.012. Quando chegou nessa parte aqui, que deu 8 mais 2, 10, sobe 1, 1 mais 1, mais 1, 3, meio que a gente já saberia a resposta. Porque só olhando as últimas casas decimais, nós vemos que nenhuma alternativa permite terminar em 30, além da terceira, perdão, do C, ok? Então, se fosse um problema mais complicado, uma conta maior, digamos assim, vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 18 com 3, 4, 5, 6, 7, 12. Aqui, você já poderia olhar quais alternativas, por exemplo, terminam com 30, né? Porque esse número vai terminar em 30 também, então, vou colocar uma aposta aqui, sobe 1. 8 mais 2, 10, sobe 1. Então, 1 mais 1, mais 1, 3, sobe nada, né? Então, coloquei 1 errado. Então, ficou 30 aqui. Aqui, você já poderia olhar quais alternativas terminam com esses dígitos, ok? Isso é uma ideia bem recorrente de aritmética. Inclusive, tem uma área da aritmética que se dedica a olhar esse tipo de coisa, que chama de... Uma área não, um tópico, que chama de congruência. Congruência numérica, tá? Não é congruência de triângulos, não. Então, a congruência, ela lida justamente com esse tipo de problema, né? Com entender a composição do número, com o que liga nos termina, essas coisas, ok? Então, essa é a nossa primeira ideia importante, que é... Bom, primeira ideia não, só já são algumas ideias, né? Primeira ideia é... O problema 1 é feito para ser feito. Então, que o aluno tente mesmo, ó. Pense direitinho no problema 1 que você vai conseguir. Você pode incentivar seu aluno a fazer a prova dessa forma, né? Tipo, olha, gente, o problema 1 vocês sempre vão conseguir. Então, já vão lá e arrasem nele. Em seguida, a outra ideia que nós vimos é que nem sempre é necessário você fazer uma conta completa para você saber qual das alternativas é a correta, tá? Você pode simplesmente olhar os dígitos finais e ver o que acontece. Pode olhar se o número não fica grande demais, não fica pequeno demais. E é daí que vem a agilidade para resolver problemas durante a prova da Olimpíada. Ok, então, vamos para o próximo problema. Deixa eu ajustar aqui, porque a minha imagem está... Opa! Problemas técnicos. Vamos lá. O próximo problema é o seguinte, gente. Um ônibus partiu com 25 pessoas. No caminho, desceram 7 e subiram 5. Quantas pessoas chegaram ao ponto final? Esse é outro problema de aritmética. Porque o que é que está acontecendo aqui? Você está fazendo surgir subtração e adição, certo? Propriedades, operações aritméticas que nós lidamos também no dia a dia. Esse é outro problema bem simples. Ele é um problema que é legal para você passar como desafio, inclusive, em sala de aula. Ah, gente, como é que faz esse problema? Então, como é que faz esse desafio, né? Tipo, não precisa nem falar que é um problema. Fala que é um desafio para as pessoas pensarem. E quando você passa isso, o aluno já fica mais animado, né? O aluno faz o desafio. E é uma coisa simples. Uma estratégia legal de motivação para a Olimpíada de Matemática também, para os estudantes, é... Tenho esse desafio para vocês. A pessoa faz o desafio, aí depois você fala. Era um problema da UBMEP. Então, a pessoa já sente. Nossa, eu consigo fazer os problemas da UBMEP. Eu sou esperto. Aí, ela vai ficar motivada. E motivada vai estudar. Estudando vai ganhar a medalha. E aí, você é um professor que transformou um aluno. Beleza. Mas como é que a gente faz esse problema aqui? Tenha 25 pessoas. Então, começamos com 25. No caminho, desceram 7. Se desceram 7, né? Se desceram 7, você vai perder pessoas. Então, vai ficar com menos pessoas. Então, a gente vai ter menos 7. E depois subiram 5. Então, é só somar 5. E aí, agora a gente só precisa calcular, fazer a continha e verificar quanto é que dá. 25 menos 7 vai dar... 18 mais 5, 23. Então, aqui dá igual a 23. Ok? Bom, e o que é que a gente pode pensar novamente aqui, né? De transformação. Que tipo de coisa a gente pode enxergar nesse problema, além do que o enunciado está nos oferecendo, além do que a solução inicial nos ofereça. Quando você está com somas e subtração, você pode inverter a ordem com a qual você soma. Lembrando que quando você inverter a ordem, você tem que levar o sinal, tá? Vou ser mais claro fazendo. Você tem aqui o 25 menos 7 mais 5. Ele poderia ser escrito como sendo 25 mais 5 menos 7. Ok? A gente só modificou a ordem do mais 5 com a do menos 7. E aí, 25 mais 5 dá 30, menos 7 dá 23. E por quê? Em que contexto isso pode ser interessante? Deixa eu recortar isso. E aí a gente pode ver um exemplo em que essa estratégia fique boa, né? Se você quisesse somar 1.107 mais 207 mais 307 menos 7, menos 7. Bom, fiquei com 7 na cabeça, né? Aí, como é que a gente pode fazer isso? Poderia fazer a mesma coisa, né? Então, somar 107 com 207 vai dar 314. 314 mais 307 vai dar 621. Então, esse pedaço aqui, até aqui, ia dar 621. Menos 7, 614. Menos 7, 607. Menos 7, 600. Então, fazendo a conta, a resposta ia ser 600, né? Mas aí, a gente pode fazer aquele truque de novo de reordenar, lembrando que tem que carregar o sinal. Então, vou arrastar um pouquinho para cima. Arrasta para cima. Me ajude, mesinha. Então, o que a gente poderia fazer aqui? Nós poderíamos pegar o 107 menos 7, mais 207 menos 7, mais 307 menos 7. Invertemos a ordem dos 7, né? Essa estratégia de inverter a ordem se chama comutatividade da adição. Comutar é só mudar de posição, né? Então, comutamos. E a outra coisa que nós podemos fazer é somar, é fazer a operação por pedaços, tá? Então, aqui você tem 107 menos 7, 207 menos 7, 307 menos 7. Vai ficar 100 mais 200 mais 300. E aí, 100 mais 200 mais 300, vai ficar o zero no final, vai ficar 600. Essa ideia de somar por blocos se chama associatividade da adição. Então, a gente está associando pedaços e somando eles separadamente. Ok? Então, importante, né? Quando você for mudar a posição, lembre que tem que levar o sinal. Então, não pode simplesmente pegar esse 7, passar para cá e virar um mais aqui, por exemplo. Não poderia virar um mais. Ok? Beleza. Então, qual é a mensagem desse exercício? É que... Bom, para fazer soma, às vezes é mais simples você... Soma e subtração. É simples você seguir direto, né? Os problemas daqui, é o problema 2 também, que é um problema... Outro problema para motivar o aluno. Já começa, digamos, é o segundo passo da prova. Mas você consegue encontrar diversas formas de resolver um problema. Então, nesse caso de quando você quer somar e subtrair, você pode comutar as coisas e resolver primeiro o que você acha mais simples. Ok? Normalmente, se você resolve as coisas mais simples primeiro, você consegue... Você facilita o problema, porque você vai deixando... Vai simplificando os pedaços até chegar na solução. Bom, então essa é a nossa segunda ideia de resolução de problema. A adição é comutativa e é associativa. Vamos para o próximo problema. O nosso próximo problema sobre aritmética é descobrir qual dos resultados abaixo é diferente de 52 menos 39. E as alternativas são 42 menos 29. Alternativa B, 72 menos 59. Alternativa C, 53 menos 40. Alternativa D, 54 menos 37. E a alternativa E, 152 menos 139. Bom, o que é que pode ser feito? Existe a solução direta, né? Que é você calcula 52 menos 39. Isso daqui vai dar 13, né? Vamos lá. 52, 39. 9 para 12 vai ser 3. Desce 1. 4 para 5, 1. Então, a resposta é 13. O que é que a gente poderia fazer? O que é que pode ser feito, né? A gente pode simplesmente subtrair. Quanto dá 42 menos 29? 42 menos 29 vai dar... Bom, vai dar 13 também. 13. 72 menos 59 vai dar 13. 53 menos 40 vai dar 13. 54 menos 37 vai dar 17. Não. 17. É. 17. E 152 menos 39 vai dar 13. No item D a gente já sabia qual é a resposta, né? Então, deu diferente. Então, a resposta tem que ser letra D. Essa solução funciona. Essa solução é uma solução que, se o aluno não tiver outra ideia, é o que ele tem que fazer mesmo. Porque não tem... Se você só tem um caminho, né? É melhor seguir aquele caminho. Se você quer chegar em um objetivo e aquele caminho leva até lá. Mas, o que é que a gente pode pensar sobre esse problema? Primeiramente, né? O que aconteceria se o seu aluno fosse fazer essa questão dessa forma? Se ele for resolver dessa forma, sendo um aluno do Fundamental 1, né? Ele pode gastar uma energia tentando descobrir... Fazer as subtrações, né? Então, vai fazer a primeira subtração, fazer a segunda subtração. E aí, isso vai levar um tempo. Então, esse é um problema que... A função dele na prova é fazer a pessoa gastar tempo, se não descobrir a estratégia que seja mais... O atalho, né? Se não descobrir o atalho, vai gastar mais energia. E aí, o ponto é que... Existem estratégias que a gente pode pensar para tornar a solução mais curta. Talvez não tão mais curta, mas é uma ideia importante de se ter no bolso. Vamos lá. Qual é o ponto, né? Se você quiser olhar para o 42 menos o 29, isso daqui você pode somar com zero, tá? Um número mais zero é ele próprio. E aí, qual zero eu vou escolher? É uma piada que os alunos já matemáticos gostam de falar, né? Qual é o zero que eu vou escolher? Eu vou escolher o 10 menos 10. Porque, ó, o 42, se você somar 10, dá 52. Então, vamos tirar 29 e vamos tirar 10. Então, vai ficar... 42 mais 10, 52, menos... 29 menos 10, dá menos 39. Isso nos faz voltar para o primeiro problema. Para o primeiro problema, não, né? Para o iniciado. Então, 42 é 52 menos 39. Ok? Essa é uma... Um dos caras. O segundo. O 72 menos o 59... 59. O 72 é 52 mais 20. Então, vai dar... 52 mais 20, menos... 59 é 39 e 20 também. Ok? Então, a gente pode fazer a mesma... Aquele troquezinho, deve inverter a ordem. Vai ficar 52 mais 20, menos 20, menos 39. O 20 menos 20 se dissipa e vai voltar para o 52 menos 39. Ok? Então, vamos seguir com essa ideia. Nossa. Vamos seguir com essa estratégia. Vou deixar uma conta pequenininha aqui. E agora nós temos... Vamos ver o iniciado de novo. 52 menos 39. O próximo é 53 menos 40. Isso aqui dá igual a 52 mais 1, menos 39, menos 1. Reordena. Fica 52 menos 39. Ok? E a mesma coisa vale para o item R. Vai ser somar 100 aqui no item R. Bom, da forma que eu estou falando, né? Talvez esteja dando mais trabalho do que se você fosse fazer direto. Mas o ponto aqui não é necessariamente a solução do problema. É a construção de ideias, tá? Se você tiver essas ideias na cabeça, elas podem te ajudar, ou podem ajudar seu estudante, a resolver questões mais complicadas. Se fossem números maiores, por exemplo, talvez não fosse tão conveniente você fazer cada subtração. Mas você poderia bater o olho e já saber qual é mais ou menos a resposta. E a outra ideia que nós temos para resolver esse tipo de problema é o seguinte, ó. Aqui, o 42 aumentou, o 20... Opa, desculpa, diminuiu, né? O 52 diminuiu para 42, o 39 diminuiu para 29. Aqui, o 72 aumentou, não. O 52 aumentou para 72. Aqui também aumentou. Esse aumentou e esse aumentou. No item E, um aumenta, foi para 54 e o 37 diminuiu. Então, o saldo fica maior. Você tem mais... Uma distância maior ainda agora, ok? E essa é outra ideia. É como se você estivesse resolvendo o problema de igualdade, de descobrir quem é igual, usando desigualdades, né? Ok. Bom, e essas são as ideias desse problema. Perceba que esse problema é o problema 16. Aproveita até o problema 20. Então, aqui, eles já são problemas mais elaborados para ver quem chegou lá no final, quem está com muita vontade de ganhar medalha. Beleza. E esses são os três problemas que nós tínhamos de quatro operações, tá? Vamos revisar aqui rapidinho as operações. O que é que nós aprendemos hoje sobre as quatro operações. O que é que foi falado, né? Talvez vocês já conhecessem várias dessas ideias. Que é o seguinte. Primeira ideia. Nem sempre precisamos olhar uma soma completa. Às vezes, só olhar os dígitos finais já te indicam qual é a alternativa correta, tá? Ou seja, prestar atenção nos dígitos. Segunda ideia é que a adição e a subtração, elas são comutativas e associativas. E o que é que isso significa? Significa que você pode mudar a ordem, que você vai fazer as somas e as subtrações. E que você pode separar em blocos e fazer um pedaço por vez. E a terceira ideia é que se você soma e subtrair a mesma quantidade, o valor não se altera. Você tem um valor inicial. Soma e subtrair a mesma quantidade, o valor não se altera. Foi isso que a gente fez, né? No primeiro a gente somou e subtraiu 10. No segundo, 30. 1. 100. Ok? E essas são as ideias da parte de as quatro operações básicas em aritmética. Vamos seguir, vamos passar para ideias de outros tópicos dentro dessa área. Bom, pessoal. O segundo tipo de problema que nós vamos lidar sobre aritmética são os problemas de equação. Equações são igualdades. Então, são problemas em que você quer chegar em resultados iguais, a gente quer descobrir o valor de uma variável, que é, vamos deixar um pouco implícito mais ou menos aqui, o que é uma variável. Mas a gente quer descobrir o valor de uma variável sabendo de algumas igualdades. Vamos ver algumas formas de resolver esse problema aqui. E que problemas de equações no nível A, muitas vezes, saem simplesmente por tentativa e erro, porque justamente equação no sentido estrito, ela só é dada no fundamental 2. Então, aqui a gente vai apresentar essa ideia e vai ver como é que os alunos do nível A podem pensar em problemas desse tipo. Aqui nós temos, na figura, quantos quadrados brancos você deve pintar de preto, de modo que o número de quadrados pretos fique igual ao número de quadrados brancos. Vou pegar aqui, então, a caneta preta e vamos lá. Bom, como dito, existem várias formas de resolver esse problema. A forma mais básica, que é a forma que os alunos do nível A têm mais familiaridade para tentar, é por tentativa e erro. Vai fazendo e vai contando. Aqui a gente já tem um par de branco e preto. Aqui nós temos outro par de branco e preto. Aqui nós temos outro par. E aqui nós temos outro par. Então, ficaram ainda quatro brancos. Para ficar com a mesma quantidade de brancos e pretos, a gente poderia simplesmente pintar um de preto aqui. E aí nós teríamos esse outro par branco e preto. E pintar outro de preto aqui. E nós teríamos esse par branco e preto. E aí pintamos dois e o problema foi resolvido. Ok? Essa é a forma de resolver o problema por tentativa e erro. Ok. Eu vou apagar um dos nossos riscos aqui para mostrar outra forma de fazer isso. Qual seria a outra forma de fazer isso? Você quer que o número de quadrados brancos e o número de quadrados pretos sejam o mesmo. Então, o que a gente pode fazer? Pode contar quantos quadrados tem no total. Que é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então, temos doze quadrados. Queremos dividir em duas partes iguais. Uma parte preta e uma parte branca. Então, são dividindo em duas partes iguais. Teremos seis quadrados brancos. Vou colocar só seis brancos e seis pretos. Não vou escrever quadrados, não. Bom, então queremos seis brancos e seis pretos. E aí, para sair da quantidade de preto que nós temos, para chegar em seis, nós precisamos pintar dois. Então, poderíamos pintar quaisquer dois aqui, né? Pode ser esse e esse. E aí, a resposta novamente é dois. Claro que tem que ser, né? Porque a resposta não pode mudar. Ok? Então, essa é outra forma de fazer o problema. O que foi que a gente fez? Nós dividimos o todo em duas partes e verificamos o quanto faltava para completar uma das partes. Certo? Agora eu vou reduzir isso. Ops. Vou pegar um... Vou deixar uma solução pequenininha aqui. Para a gente pensar em outra forma de resolver esse problema. É a forma algébrica, que aí já é mais elaborada, né? Você pode começar a apresentar essas ideias para os seus alunos, mas entenda que vai ser meio abstrato. Provavelmente você já deve ter passado por esse tipo de situação e aí você vai ter mais gabarito para enxergar. Mas é uma ideia importante que você pode apresentar para os seus alunos. Que é o seguinte. Aqui nós temos... Quatro quadradinhos pretos. Então, você quer pintar dois, né? Então, quando você pintar dois... Opa! Você quer pintar uma quantidade. Essa quantidade vai ser X. Tá? X é a quantidade que você quer pintar para aumentar a quantidade de quadradinhos pretos. Os que você pintar, você vai perder dois brancos, né? Então, nos brancos você tinha um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Então, você vai ter oito menos X. Certo? Você vai pintar alguns de preto. Então, os pretos vão ganhar e os brancos vão perder. Aí, nós montamos uma equação. Agora, como é que a gente faz para resolver essa equação? É o seguinte. Os valores de X, você junta no lugar só. Se você subtrair aqui, se você estava com menos X, a gente pode somar X dos dois lados. E aí, X menos X vai zerar, né? E lá do outro lado vai aparecer outro X. O que é que eu estou falando? Deixa eu arrastar isso para o lado. Lembra que nós dissemos que podemos somar a mesma quantidade? Se o valor for o mesmo, você pode somar as mesmas quantidades e o resultado tem que ser igual. Então, vai ser 4X mais X tem que ser igual a 8X menos X mais X. Somei a mesma quantidade dos dois lados. E aí, a gente vai ficar com o X. O menos X mais X, né? Se você está tirando e pondo, vai zerar. Vai se dissipar. Isso aqui vai dar igual a 8. Certo? E... Ah, spoiler. E do lado de cá, nós temos... 4 mais 2X, né? X mais X vai dar 2X. E isso tudo igual a 8. Que é esse 8 aqui. Certo? Agora, a gente pode subtrair 4 dos dois lados. Vai ficar... 4 menos 4 mais 2X é igual a 8 menos 4. 4 menos 4 se anula. E 8 menos 4 vai dar... 4. Aí, qual é o número que, quando você multiplicar por 2, vai ser igual a 4? Ou seja, ficamos com 2X é igual a 4. E queremos saber X. Qual é o número que, quando multiplicado por 2, dá 4? A gente sabe que é o 2. Então, mais uma forma de responder. Deu 2 de novo. Ainda bem, né? Ok? Bom, as outras soluções ficaram bem mais simples, né? Foram mais diretas. Chegaram já no que a gente queria rapidamente. Mas o ponto aqui é essa ideia. É justamente apresentar a ideia de equação para os alunos. Você pode procurar problemas que sejam um pouco mais simples do que esse. Porque os alunos ainda não têm familiaridade com variáveis, essas coisas. Mas aí você diz, olha, vamos pegar um Xzinho para ser o valor secreto aqui. E aí o aluno já vai se habituando com esse tipo de ideia. E quando ele chegar em outras provas, outras questões, ele já pode ter... Conseguir pensar dessa forma. Ok? Então, essas são as soluções que nós podemos dar para esse problema. Algumas das soluções, né? Certamente existem outras também. Beleza? Então, vamos para o próximo problema. Os bombons de uma balança têm o mesmo peso. Quantos gramas pesa cada um? Ok. Bom, esse é outro problema de equação, né? Porque se o peso é o mesmo, quer dizer que o que está pesando aqui tem que ser igual ao que está pesando aqui. Certo? E aí, esse aqui é um bom problema, inclusive, para introduzir a ideia da equação. Porque, vamos lá. Se a balança está pesando igual nos dois lados, a gente pode eliminar o bombonzinho nos dois lados. Eliminei um bombonzinho. Em cada lado, o peso tem que ficar igual. Vamos eliminar outro. O peso ficou igual ainda. Certo? Então, nós temos agora, uma cor boa, azul. Nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis bombonzinhos. Então, seis bombons. Deu 300 gramas. E aí, quanto vai valer um bombom, né? Você vai ter que um bombom vai ser 300 dividido por seis gramas. Deixa eu conferir se está aparecendo para vocês. Assim. E aí, isso vai ser igual a 50 gramas. Ok? Bom, então a resposta desse problema é 50 gramas. É 50. Agora, qual é a vantagem desse problema? Esse problema é bom para introduzir justamente essa didática da equação. Certo? A gente consegue pensar nas equações de modo simples aqui. Vamos lá. Vamos ver o que a gente pode extrair aqui. Vou pegar essa solução. Reduzi-la. Um pouquinho menos. Vou deixar aqui em cima. Pronto. Vou apagar esse pedacinho. E vamos pensar agora nas equações. Ó. Os bombonzinhos, eles estão fazendo o papel de... da variável aqui, né? Então, você tem várias carinhas para representar a variável. E o x é a parte numérica. O peso é a parte numérica. O que é que a gente está dizendo? Que se você tem uma igualdade e você subtrai a mesma coisa dos dois lados, o valor continua sendo uma igualdade. Se você subtrair de novo, o valor continua sendo uma igualdade. O que é que isso está fazendo? O que é que está acontecendo aqui do ponto de vista algébrico? Nós tínhamos, inicialmente, no lado esquerdo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito bombons. Então, você vai ter oito B. Oito B. E, do outro lado, você tem dois bombons. Mais trezentos. O que eu estou dizendo é que eu posso subtrair dois B de cada lado. Por quê? É só cortar aqui, né? Tirei um, tira um, tira outro, tira outro. Então, se eu tirar dois B de oito B, eu vou ficar só com seis B. Se eu tirar dois B do lado de cá, vai ficar só o trezentos. Certo? Como cada bombonzinho tem o mesmo peso, você pode dividir os dois lados pela mesma quantidade. Então, cada bombom tem que ter o mesmo peso. Então, quando você multiplicar várias vezes o peso, tem que dar trezentos. Seis vezes alguma coisa dá trezentos. Então, quanto vale essa coisa? Trezentos dividido por seis. Certo? Então, esse problema, em particular, ele é bom para você apresentar as equações para os alunos. A ideia de equação, a ideia de variável. Ó, gente, estou chamando bombom de B aqui. Só para não escrever bombom por completo. E aí, o aluno já vai caindo nas armadilhas. Daqui a pouco, ele está resolvendo a equação de segundo grau aí em casa. Beleza? Essa é a ideia do problema, desse problema. Vamos passar para o próximo. Estou dando spoiler, sem querer. Vou subir aqui. Pronto. O próximo problema é o seguinte. Carlos escreveu um número em cada uma das quatro casos de tabuleiro ao lado. A soma dos números escritos na primeira linha é oito. Na segunda linha é três. E na primeira coluna é sete. Qual a soma dos números que Carlos escreveu na segunda coluna? Ok. Vamos lá. Aqui nós temos quatro números misteriosos. Vamos dar símbolos para eles. Estamos chamando ABCD. A, B, C, D. Demos variáveis para eles, tá? Esses números secretos aqui, A, B e C, D, quando você soma um A com B, tem que dar oito. Quando você soma o C com D, tem que dar três. Certo? Então, se você somar todo mundo, tem que dar oito mais três, que é onze. Ok? Na primeira coluna, você sabe que deu sete. O que é que vai faltar na segunda coluna? Vai ter que faltar a mesma coisa que falta para chegar do sete ao onze. Beleza? Então, você somou a primeira linha, deu oito. A segunda linha, deu três. Então, a soma de tudo, tudo, dá onze. E aqui na primeira coluna, você tem sete. Na segunda, você tem um valor misterioso. Sete mais o valor misterioso, tem que dar onze. Beleza? Então, você pode dizer que sete mais interrogação é igual a onze. Então, interrogação, subtrair sete dos dois lados, dá quatro. A resposta, então, vai ser o quatro aqui. Essa é a primeira forma de resolver o problema. Vamos ajustar esse quadro. E transformar essa solução em uma solução pequena. Ok. Essa é uma forma de fazer. Digamos, é a forma mais rápida, né? Que a gente tem que ser justamente usando o álgebra, a equação. Então, já é um pouquinho mais elaborado. Talvez não seja tão intuitivo para o aluno que está começando. Outra forma de fazer isso é por... A velha tentativa é erro, tá? Como é que a gente faz isso por tentativa é erro? Você quer dois números que somados dê oito e você quer dois números que somados dê sete e você quer dois números que somados dê três. Uma coisa importante, né? Já começam as ideias aqui. Se você quer que soma oito aqui e soma sete aqui, então aqui tem que ter um valor alto. Eu vou chutar um valor seis, tá? Vou chutar um valor seis. Qual é o valor que, quando somar com seis, vai dar sete? Aqui tem que ser um. Seis mais um dá sete. E para dar oito tem que ser o dois. Aí a pergunta agora fica, qual é o número que, quando você somar com o um, vai dar três? Ele vai ter que ser o dois, certo? Então, aqui você tem sete, aqui você tem oito, aqui você tem três, e aqui você vai ter que ter dois mais dois, que é quatro. Bom, essa solução está completa? Ela não está completa. Porque a gente não sabe se foram esses os números que Carlos escreveu. Mas, o problema, para ele dar uma resposta, para a gente conseguir marcar x, ele tem que ter uma... O valor tem que ser fixo, né? Esse valor da coluna não pode mudar, independente dos números que você coloque. Então, essa é uma forma de você, digamos, chegar a uma resposta correta rapidamente. Ela não é uma resposta completa, mas como a gente está fazendo a prova, de marcar x, nós não precisamos de uma resposta completa necessariamente. Nós só precisamos de uma resposta correta, ok? Pronto, então a ideia é essa daqui de você simplesmente sair chutando valores e ver o que acontece. O que é que poderia dar errado nessa tentativa? Sei lá, vamos colocar aqui, por exemplo... Colocar 1 aqui. Aí, você... 1 é baixinho, né? Então, quando você colocar aqui, vai ter que ser 6, né? Para somar 7. Aí, o que vai acontecer aqui... Não tem como você chegar no 3, né? Somando 6, mas alguma coisa dá 3. Estou considerando que a gente só está trabalhando com o número positivo, tá? Se a gente não pode botar menos alguma coisa aqui. Então, vamos ter que reajustar. Foi o 1 com 6. O 1 ficou muito baixo, né? Porque o número daqui ficou alto. Então, a gente já sabe que aqui não pode ficar um número tão grande. Porque tem que ser menor do que 3. Então, poderia ser 1 ou 2. 1, 2 ou 3. Se for 1... Aí, a gente volta para aquele caso, que era o 6, né? Aí, vai ter que... Aqui vai ter que ser o 2. E aqui, a gente vai colocar o 2 também. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade poderia ser o 2. 2 é menor do que o 3 também. Aí, aqui ficaria 1. Se é 2 mais alguma coisa aqui, tem que ser 5. E o número que vai dar com o 8 vai ser o 3. E aí, a resposta deu 4 de novo. Outra possibilidade. É se a gente tivesse colocado... Podia ser 3 aqui. Aí, aqui vai ter que ser 0. O número que somado com 3 dá 7. Vai ser o 4. Então, aqui tem que ser 4 também. Quando somar, deu 4 de novo. Ok? Ou seja, você pode tentar resolver o problema. Por tentativa e erro. Ou você pode resolver o problema por equação. Perceba que por equação, ficou... Se você fosse dar variável para cada entrada, já ficou uma coisa mais complicada, né? Muita variável. Outra forma mais simples de você olhar para as variáveis, né? É simplesmente fazer direto isso aqui, ó. Isso que está no final. Olha, você tem que... A primeira... A soma das duas linhas tem que ser 11. A soma das duas colunas também tem que ser 11. Então, qual é o número que somado com 7 dá 11? 4. Ok? São várias formas de você resolver esse problema. Interpretando ele por equação. Interpretando ele por tentativa e erro. Ok? É sempre esse tipo de coisa que vai surgir nessas questões, nessas provas. Bom, esses são os problemas de equação, né? Vamos rever aqui as ideias para fixá-las. Quando você tem um problema em que cada objetozinho que você quer resolver tem o mesmo peso, o mesmo valor, você pode sair cortando, pode sair agrupando de dois em dois, tá? Então, na primeira tentativa, a gente foi agrupando. Pegava um quadrado preto e um branco. Um quadrado preto e um branco. Depois via tudo o que sobrava e ajustava para chegar na resposta. Então, a mensagem desse exercício é ajuste. E ajustando o problema. Para o próximo problema, nós vimos que não era simplesmente ajustar, né? Porque aqui você tinha os pesos dos bombons e você também tinha o peso em si. Esse... Essa garrafinha de metal aqui. Ela já é um peso próprio, assim, em si. Não está comparado diretamente com os bombons. E aí você tinha que descobrir. E outra coisa importante é que alguns problemas da OBMEP, do nível A, eles permitem uma visão um pouco mais simplificada de equação. Então, é uma forma muito eficiente de você introduzir a equação para a Olimpíada em uma turma de nível A. Então, basicamente, é. Corta os iguais, né? Que é repetir a ideia do ajuste e compara as partes que são distintas. Que seriam os bombons com o peso. 6B igual a 300. Vou colocar aqui. B igual a 50. Só para concluir a escrita. Ok? E a terceira ideia é simplesmente essa tentativa de ajustar o problema. Se ajustar o problema, mas procurar casos particulares. Se não vier a ideia imediatamente, ah, como é que eu resolvo esse problema de forma completa, de forma exata, que vai acabar a solução, vai resolver o problema completamente. Talvez, se não der para fazer isso na hora da prova, o que você pode fazer, o que o aluno pode fazer, é tentar encontrar um caso. Um caso particular que seja, que se encaixe naquilo que foi dito no enunciado. Encontrou esse caso particular, vê qual é o comportamento dele, e você já vai saber uma resposta. Ok? Beleza, gente. Essa é a parte de equação. Agora, nós iremos para a próxima sessão, que vai ser a sessão de frações. Bom, o último tipo de problema que nós vamos lidar vai ser problema de fração. Ok? Fração é um tópico que a gente vê de uma forma mais lúdica, quando está no fundamental 1. A gente não faz muita operação com fração, a gente não subtrair fração, aquela coisa do MMC. E aí, aqui a gente vai pensar mais, uma visão mais, entre aspas, geométrica das frações. Ok? E esse problema, ele diz o seguinte, Gabriela trouxe para José uma cesta cheia de maçãs e laranjas. José comeu a metade das laranjas e um quarto das maçãs. Das frutas que Gabriela trouxe, quanto sobrou na cesta? A gente quer saber se sobrou Bom, vamos, digamos, começar pensando só em lógica. Só em lógica, só em construção de questão. Se você tem aqui as opções metade, mais da metade e menos da metade, a resposta tem que ser uma delas. Porque um valor ou é metade de alguma coisa, ou é mais da metade ou é menos da metade. Não tem como ser outra coisa. Então, essas respostas A e B, elas já poderiam ser descartadas só por lógica. Coloquei um X, parece que estou marcando elas. Mas ela podia ser descartada só por lógica. Ok? Então, nós ficamos entre metade, mais da metade e menos da metade. Mas vamos pensar no problema como um problema de fração, e não um problema de enunciado, de lógica, sei lá. Vamos lá. O que a gente pode fazer? Nós não sabemos a quantidade de maçãs e nem sabemos a quantidade de laranjas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou representar as maçãs verdes por um círculo verde e as laranjas. Laranjas por um círculo laranja. Não sabemos quem tem mais. Se é maçã ou se é laranja? Já não sabemos se é menor que o outro, maior que o outro, são iguais. Mas vou representar na figura aqui e talvez a figura não esteja na escala correta, mas a figura representa bem. E vamos pensar agora. O que foi que o José fez com as laranjas? Ele comeu metade das laranjas. Então, vou dividir essa figura aqui na metade. E metade foi comida por José, a outra metade ficou. Então, vou colocar aqui. José comeu metade. E sobre as maçãs, ele comeu um quarto. Então, vamos dividir a figura em quatro. E o José comeu um quarto delas. Certo? E agora a gente quer saber o quanto sobrou. Bom, se a gente for olhar aqui nos dois gráficos, sobrou mais da metade de uma coisa e metade da outra. Se a gente quisesse olhar só para a metade, vamos encarar o item C aqui. Se fosse para sobrar a metade, a gente tinha que dar um sumiço nesse pedacinho aqui. Certo? Porque ia ficar a metade de um, a metade do outro. Ia sair a metade do todo. Só que a gente ficou com mais do que isso. Certo? Então, a resposta já tem que ser a letra D. Beleza? Essa é uma forma de enxergar a fração via figuras, tá, gente? Peguei, olhei, fiz a construção do que representa a fração. O que é metade? Dividir em duas partes e pegar uma. O que é um quarto? Dividir em quatro partes e pegar uma. E com isso, nós já podemos enxergar que ficou mais da metade num pedaço e metade no outro. Então, o total é mais da metade. Primeira forma de encarar esse problema. A segunda forma de encarar esse problema, vamos diminuir o tamanho da solução. Vamos deixar ela aqui. Segunda forma de encarar esse problema seria via equações ou desigualdades. Seria via variáveis. Por quê? Você tem quantas maçãs? Pode dizer que tem M maçãs. E quantas laranjas? Nós temos M laranjas. Isso aqui é o que a gente tinha no começo. O José comeu metade das laranjas. Então, a quantidade de laranjas que ficou foi L sobre 2. E ele comeu um quarto das maçãs. Então, sobra três quartos. 3M sobre 4. Isso daqui é igual a L mais 3L sobre 2 é 2M sobre 2. Nossa, falei totalmente errado. De novo. Deixa eu voltar aqui. Você tem o L sobre 2 e 3M sobre 4. 3M sobre 4 é 2M sobre 2 sobre 4, perdão. Mais M sobre 4. E isso vai ser Vamos puxar para cá, né? Porque vai ficar escondido. Deixa eu puxar para cá. E isso vai ser L sobre 2 Aí você simplifica a fração vai ficar M sobre 2 mais M sobre 4. Então, bom, você tem aqui L sobre 2 mais M sobre 2 que é metade. Nesse pedaço ficou com metade. Então, metade mais alguma coisa. Então, mais do que a metade. Certo? Essa solução ela é um tanto quanto complicada a meu ver para uma pessoa que está no fundamental 1 porque são duas variáveis já M e L e aí você tem que lidar com fração de variável. Então, fica ainda mais mais profundo o assunto, né? Então, já é uma coisa mais Ah, está treinando o aluno o aluno já aprendeu várias coisas ele quer ir além já é um problema para isso inclusive é o problema 18, né? Mas vocês podem ver também que se você for apelar para a figura se você olhar na figurinha já é uma solução bem mais simples é uma solução direta uma solução entre aspas lúdicas, né? Porque tem uma construção uma figura e já é uma coisa que funciona melhor beleza? Só enfatizando, né? É o problema 18 então ele já é um problema mais elaborado mesmo já está já perdeu a piedade da prova já quer que o aluno saia lutando contra os problemas mais complicados beleza e aí na primeira prova da da olimpíada do nível A não teve mais questões de frações nas seguintes tem, tá? Mas aí o que a gente fez? Nós temos aqui um problema da OBMEP nível 1 tudo da OBMEP, né? Problema do nível 1 Bom aqui já vem uma mensagem de treinamento, né? Se você quer treinar seus alunos onde é que você vai conseguir questões? tem as provas do nível A Seu aluno é muito dedicado resolveu todas as questões do nível A o que ele vai fazer agora? Você pode encaminhá-lo para o nível 1 selecionar questões que estejam no nível dele e ele fazer e evoluir aos poucos Vamos ver aqui esse problema Problema do nível 1 da OBMEP que dá pra ser feito só com os conhecimentos do nível A Os quadrados abaixo tem todos o mesmo tamanho Aí tem os quadradinhos 1, 2, 3, 4 e 5 E pergunta-se Em qual deles a região sombreada tem a maior área? Bom, qual é o que tem a maior região sombreada? Aqui, ó é outro problema de fração Aqui está dividido em quatro partes e você está ficando com duas partes cinzas e duas partes brancas Essas partes são iguais Então você já sabe que no 1 você tem uma igualdade No 2 você está dividindo em duas partes iguais Então é igualdade No 3 você já perdeu um pouquinho da área cinza Então aqui a área cinza é menor No 4 esse 4 tem uma esperteza envolvida Como é que você sabe qual é a área menor? Vou deixar o 4 para o final vou encontrar a resposta e vou explicar a ideia do 4 No 5 você já teve um ganho na área cinza então a 5 é a maior Então a resposta da 5 já está concluída A resposta do problema tem que ser o 5 Agora como é que a gente encara o 4 como é que a gente sabe que o 4 também não é maior ou como é que a gente sabe que o 4 não é menor na área cinza do que a branca Aqui você pode usar a seguinte sutileza a seguinte esperteza vamos dividir essa figura aqui cortando aqui no meio para gerar um dois retângulos O que está acontecendo dentro de cada retângulo? Nesse retângulo você tem uma área branca que é igual à área cinza Nesse outro retângulo você tem outra área branca que é igual à área cinza E aí a soma das cinzas tem que ser igual à soma das brancas Então aqui é igual também Ok? Perceba que a gente já teve que descobrir uma estratégia você não avia uma estratégia de como resolver esse pequeno problema de como encontrar essa igualdade que ficou parecendo uma estradinha aqui no final das contas Estrada de desenho de mapa Ok, gente? Então esse é o esse é outro problema aqui de fração Vamos lá vamos voltar às ideias agora Primeira ideia você faz uma figura para representar as frações e com essa figura você tem uma clareza de comparação você cria uma figura para fazer a comparação de frações de pedaços certo? E no segundo você tem o problema em si já é uma comparação de figuras então já é um pouco mais simples inclusive Isso é até outro fato relevante você tem um problema no nível 1 que está mais fácil do que o problema de fração do nível A certo? ou seja o nível 1 de fato é uma boa fonte de problemas para quem quer treinar para o nível A e aí para concluir eu vou explicar para vocês justamente de onde vocês podem minerar questões o primeiro lugar que já foi dito é o nível 1 da UBMEP se você quer treinar seu aluno para fazer a prova do nível A você consegue encontrar questões dos assuntos que caem no nível A na prova do nível 1 essa é a primeira fonte a segunda fonte que também é muito boa é a Olimpíada Canguru a Olimpíada Canguru ela tem problemas que vão desde as criancinhas até os adolescentes lá do final de ensino médio então são vários níveis acho que são cinco níveis na Canguru e aí você pode pegar as provas do primeiro nível do Canguru e do segundo nível a do primeiro nível é para quem já está começando mesmo quem está querendo aprender agora que está saindo do zero e a do segundo nível são acessíveis também para o nível A e aí com isso você vai ter uma fonte bem extensa de problemas porque já teve umas cinco Cangurus sete Cangurus então é um treinamento bem completo para o aluno principalmente por causa dessa questão que a prova do nível A não tem assuntos externos ao que se vê na escola talvez tenha externos ao nível do aluno porque como nós vimos tem questão que você pode resolver com equação mas também você poderia resolver sem mas algumas são mais difíceis sem equação então esse é o ponto o aluno pode aprender um pouquinho além do nível dele e aí ele vai estar muito preparado para o nível A mas se ele aprende aquilo que é dado só em sala de aula direitinho e depois ele pratica com os problemas ele já vai chegar na prova bem tecnicamente preparado aí tem as outras questões de resolução de prova que não são técnicas lidar com a emoção raciocinar bem na hora da questão e por aí vai então novamente aritmética você tem três tópicos que é as quatro operações equações e frações são esses três tópicos que o aluno precisa aprender para saber a aritmética do nível A você pode pegar as provas da canguru e as provas de outro lugar e tentar classificar as questões dessa forma bom sendo mais direto um exercício para você para você que está vendo esse vídeo essa aula pegue as provas do ano seguinte nós fizemos a prova de 2018 pegue a prova de 2019 e tente classificar via essas operações não as operações esses tópicos e isso vai fazer vai clarear as coisas na sua mente você vai começar a ter uma visão mais clara da Olimpíada e aí você vai ser vai estar mais preparado para preparar os seus alunos ok na próxima aula então nós falaremos de geometria problemas de regula e variação problemas de distância e problemas de percepção geométrica esses são os assuntos dos tópicos de geometria que também são bem simples também acessíveis então é isso obrigado pela atenção nesta aula e até a próxima um abraço